Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé, chegando até onde você se encontra e que alegria, e que alegria poder dizer para você, inscreva-se no nosso canal. Isso mesmo, você já está inscrito? Não? Como é que faz para se inscrever? Muito simples. É só você clicar aí nesse botãozinho aí, inscreva-se, inscreva-se no canal. E aí, se você gostar do vídeo, dá o joia, dá o like, porque é importante para o vídeo ter relevância. Também deixe o seu comentário, sua sugestão, seu pedido de oração. E também você divulgue, ajude a divulgar, compartilhe, para que a Palavra de Deus possa chegar a tantos lares, a tantos corações. Esse programa tem feito bem para você? Que bom! Então que possa também fazer bem a muitas outras pessoas. Então, compartilhe. Combinado? Bom, estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. E olha aqui, que camiseta linda, né? Sagrado Coração de Jesus, eu me dou... Como é que é que fala aqui? Eu me dou a voz. Eu me dou a voz por Maria. Isso. Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a voz por Maria. E aqui o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Olha que camiseta linda, gente. Ela pode ser sua. Está aparecendo aí na tela, loja.cancionova.com Só você entrar, depois do vídeo, lógico, loja.cancionova.com Você entra lá e adquire esse produto e assim você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando. Sabia? Quando você adquire um produto de evangelização, você está ajudando a Canção Nova a prosseguir na sua missão. Qual é a missão da Canção Nova, Alexandre? Nossa missão é evangelizar. Quando você adquire os nossos produtos, você também se torna nosso parceiro na evangelização. Deus abençoe você. Bom, nós estamos refletindo agora, desde a semana passada, sobre o parágrafo 6 que fala de Maria, que é a mãe de Cristo e a mãe da igreja. Na semana anterior nós refletíamos sobre isso, sobre Nossa Senhora ser a mãe da igreja. E o Catecismo vai falar a respeito dessa maternidade de Maria com relação à igreja. E nos números 964 e 965 vai falar sobre Nossa Senhora que se encontra totalmente unida a seu filho Jesus. E o Catecismo diz que o papel de Maria parar com a igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Esta união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. E aí o Catecismo vai nos ensinar também, na Luma em Gêncio, dizendo que a bem-aventurada virgem avançou em sua peregrinação de fé. Ela manteve fielmente sua união com o filho até a cruz, onde esteve de pé, sem desígnio divino, sofreu intensamente junto com seu filho unigênito. E depois o Catecismo, no número 965, vai falar sobre Nossa Senhora que, quando Jesus sobe ao céu na sua ascensão, ela assiste com suas orações à igreja nascente. Nossa Senhora que se encontra no cenáculo. Recentemente nós vivemos a solenidade de Pentecostes. E nós vimos que em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, eles estão ali reunidos no cenáculo com Nossa Senhora. E o Catecismo diz que, reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo também ela com suas orações o dom do Espírito, o qual na anunciação a tinha coberto com a sua sombra. Então o Catecismo vai trazer dois momentos fortes. Maria ali ao pé, de pé, ali na cruz, diante da cruz, diante de seu Filho crucificado, na paixão. E Nossa Senhora também, ali presente no cenáculo com os apóstolos, após a ascensão de seu Filho aos céus, ela se une com os apóstolos no cenáculo, pedindo, clamando o Espírito Santo de Deus. Tem um ensinamento que eu quero trazer para você, muito bonito, de dois santos da nossa igreja. O primeiro é de São João Crisóstomo, que ele vai falar a respeito de Nossa Senhora ali, diante da cruz, de pé diante da cruz. E São João Crisóstomo vai falar assim, que quem estivesse ali no Calvário, veria dois altares, onde se consumavam dois grandes sacrifícios. Um, um altar, era o corpo de Jesus. O outro, o coração de Maria. No início desse programa, acabei de indicar para você essa camiseta, mostrando aqui, o coração de Sagrado, o coração de Jesus, e o Imaculado, o coração de Maria. Pois bem, o coração de Maria, que é um altar. Esse altar do sacrifício, onde ela também se entrega, juntamente com o seu filho Jesus. E aí São Boaventura, outro santo da nossa igreja, ele vai também trazer esse ensinamento a respeito do altar. Só que ele diz o seguinte, ou melhor, só havia um altar, vai dizer São Boaventura, a cruz, onde a mãe era sacrificada com o Cordeiro Divino. Então, os dois ensinamentos são importantes. São João Crisóstomo vai dizer que ali no Calvário haviam dois altares. Um altar era o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro, o coração de Maria. O corpo chagado, o corpo ferido, o corpo crucificado de Nosso Senhor era um altar. E o outro era o coração dilacerado, sofrido, transpassado pela lança de Nossa Mãe. E São Boaventura vai dizer que havia só um altar, a cruz. E ali, no altar da cruz, acontecia esse sacrifício da mãe. A mãe que era sacrificada junto com o seu filho, o Divino Cordeiro. Bonito isso. Nossa Senhora se associa à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí também, eu quero trazer para você algo que o nosso pai fundador nos fala. Deixa eu pegar aqui os nossos documentos. O número 1.284. Quando vai falar de Nossa Senhora ali no cenáculo, que ela estava pedindo ali, clamando o Espírito Santo, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, num documento interno chamado Maria na Canção Nova, ele traz algo muito interessante. Nosso pai fundador, ele vai dizer o seguinte, Maria é presença discreta, ela não faz questão de aparecer. Se o Espírito Santo é discreto, Maria aparece até que consegue superá-lo. Mesmo discreta, a presença de Maria na Canção Nova é muito real. Nós a sentimos em toda parte. Ela se faz presente em todos os nossos trabalhos. Veja, o pai de Jonas vai dizer então que Nossa Senhora é tão discreta, que ela é tão discreta, mas é tão discreta, minha irmã e minha irmã, que ela parece superar o próprio Espírito Santo em tamanha descrição. E aqui na Canção Nova ela se manifesta, mas de uma forma muito discreta. A esse respeito, Frei Raniero Cantalamesa, pregador da Casa Pontifícia, agora nomeado cardeal, ele é cardeal da nossa igreja, Frei Raniero Cantalamesa tem um ensinamento muito bonito a respeito disso, dessa descrição de Maria. Ele vai falar sobre o silêncio de Maria e ele diz assim, Através das cartas dos apóstolos, especialmente das saudações finais dessas cartas, conhecemos inúmeros personagens, também mulheres, da primitiva comunidade cristã, seus nomes e seus trabalhos. Conhecemos, por exemplo, Lídia, negociante de púrpura de Filipos, Ácla e Priscila, que eram textelões de tendas como Paulo. Uma vez encontramos também o nome de certa Maria, lá em Romanos 16, 6. Mas não é a mãe do Senhor. Sobre Maria, a mãe de Jesus, não tem nada. Ela desaparece no mais profundo silêncio. Maria, sim, gosto de pensar, foi a primeira monja da igreja. Depois de Pentecostes, é como se ela tivesse entrado para a clausura. A sua agora é uma vida escondida com Cristo em Deus. Eis um caso no qual o argumento do silêncio, diferentemente do que geralmente acontece, é o mais seguro e eloquente de todos. Maria inaugurou na igreja aquela segunda alma, ou vocação, que é a alma escondida ou orante, ao lado da alma apostólica ou ativa. Os apóstolos, depois de terem recebido o Espírito Santo, vão logo à praça para pregar, depois partem, fundam e dirigem igrejas, enfrentam processos, convocam até um concílio. A respeito de Maria, nada. Ela permanece idealmente em oração, com as mulheres no cenáculo, mostrando que na igreja há atividade. Mesmo pelo reino, ela não é tudo, sendo indispensáveis as almas orantes que a sustentam. Maria é o protótipo desta igreja orante. Então, diante dessas palavras de Frei Raniero Cantalamessa, ao final desse Luz da Fé, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para isso, para você, hoje, desejar aprender com Maria, a cultivar o silêncio. O Padre Jonas nos ensina que Nossa Senhora é tão discreta, tão discreta, que chega até para superar o Espírito Santo em tamanha descrição. Ela não quer aparecer, pelo contrário, ali no escondimento. Nós ouvimos as palavras, Frei Raniero ensinando que ela, ele considera ela a primeira monja da igreja, né? Sai de cena, que a gente possa querer cultivar esse gosto pelo silêncio, pelo recolhimento, e ao mesmo tempo pedir à Nossa Senhora que ela nos ensine a permanecermos de pé na cruz. Cada sofrimento, cada angústia que você tem vivido nessa pandemia, que você possa, a exemplo de Maria, viver tudo isso como um altar. E colocar nesse altar, o altar do sacrifício, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos. Quero terminar esse Luz da Fé rezando essa oração à Nossa Senhora de Pentecostes. Pedindo àquela que se encontrava com os apóstolos no cenáculo, pedindo que ela nos ensine, nos eduque na escola do Santo Silêncio. Nós somos muito barulhentos. Nós gostamos de reclamar demais, falar demais, argumentar demais. Que Nossa Senhora nos ensine a silenciar, que Nossa Senhora nos ensine a buscarmos uma vida interior. Vamos rezar juntos? Convido você a rezar essa oração à Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do Nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa Mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como um modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós, que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço. Amém.